A conta moral está escancarada. Violentaram a porta da moralidade. Em meio a um cenário de crise política e econômica, e tendo em vista um debate que não é novo no nosso país acerca do tamanho do Estado brasileiro, uma pergunta que merece bastante reflexão é o Brasil cabe dentro do Brasil? Doutor Matos Filho, o Estado brasileiro é muito grande para a estrutura ou para aquilo que se entende como uma estrutura razoável de um Estado democrático? Os autores divergem aí. Para mim é. Mas precisamos levar em consideração também que este é um fator cultural. Nós somos ibéricos. E nós, ibéricos, adoramos um Estado grande. O que ocorre é que a economia chegou a um ponto em que ela não aguenta mais esse Estado, levando em consideração coisas que são próprias do Estado. Por exemplo, previdência. Por exemplo, educação. Então, não sobra dinheiro para o Estado brasileiro para produzir bens e serviços que se esperam efetivamente de um Estado. Tipo, infraestrutura. Tipo, financiamento. O que significa isso? Significa que nós temos, de um lado, que vem vindo ao longo dos séculos aqui no Brasil, um Estado grande. Ele era grande no tempo do Império. Ele diminuiu um pouco na Primeira República. Mas aí o setor empresarial era o Estado. O café e essas coisas. Daí nós temos a época do Getúlio, que aí ele aumenta muito o Estado através de empresas. O Vale do Rio Doce é dessa época. A Companhia Siderúrgica Nacional é dessa época. A Companhia de Alcalis é dessa época. Cria os institutos que são estatais para controlar café, açúcar. E aí vai por aí afora. Cria os institutos de previdência. Fortalece os sindicatos. Ou seja, a primeira tentativa de desmobilização um pouco do Estado ocorre com o início dos processos de privatização. Pega a Era Collor, pega Itamar, pega Fernando Henrique, aí entram as concessões, Lula, um pouquinho Dilma. E se tende agora a continuar diminuindo essa parcela do Estado para que, economicamente, o Estado possa se dedicar a determinados setores que o setor privado não vai ou não está interessado. Abriu-se a vinda de capital estrangeiro de maneira bem condizente com aquilo que se pratica ao redor do mundo. Abriu-se o mercado de capitais para investimentos estrangeiros diretos, comprando papéis emitidos por empresas brasileiras. Permitiu-se que as empresas brasileiras fossem emitir papéis de colocação privada no exterior. Ou seja, está mudando, mas a nossa cabeça ainda é... Nossa, que eu falo, a média brasileira ainda gosta de um Estado forte. Agora, nesse sentido, a gente pode imaginar que o Brasil se torne atraente do ponto de vista daquilo que é público e pode se tornar concedido, imparceirado ou mesmo vendido. O Brasil ainda é atraente para os outros países do mundo ou mesmo para as suas empresas. E mais, o Brasil econômico, o Brasil privado, não vou usar o termo econômico, não seria correto, mas o Brasil privado, que vende suas ações em bolsas estrangeiras, também é atraente? É, o que está se demonstrando agora é que várias dessas empresas que emitiam papéis aqui foram para a Bolsa de Nova York, que é um mercado muito mais líquido. A aferição da rentabilidade da companhia pelos institutos de aferição nos Estados Unidos e na Europa são muito mais confiáveis para os grandes compradores, que são os grandes fundos americanos. Isso tudo deu um resultado bom. Eles esqueceram que lá eles não podem fazer coisas que aqui eles fizeram. Então, agora eles estão pagando o preço, ou seja, tem um bônus que está no mercado de alta liquidez, de boa aferição de preço, de um grande número de compradores e vendedores que dá liquidez para os papéis, mas eles esqueceram o malus, que para nós investidores é o nosso bônus, que é tratar direito o patrimônio de terceiros que investiram lá dentro, não corromper funcionários públicos, não se deixar corromper por funcionários públicos, dar informações precisas, não utilizar de informação privilegiada, ou seja, uma série de coisas que acho que eles não estavam muito atentos para que eles deveriam, em indo para o mercado de Nova York, estar sabendo. Agora, o mercado brasileiro eu acho que ainda continua bom para investimentos, não só de brasileiros, mas também de estrangeiros. O volume de dinheiro que continua entrando, independentemente de crises, se o presidente fica, se não fica, se a presidenta ia sofrer impeachment ou não, se o Lula vai ser processado, vai ser criminalizado, vai para a cadeia ou não. Ou seja, a impressão que dá, lá fora inclusive, é que o mundo continua, não numa velocidade boa, mas continua quase que dizendo, deixa eles resolverem esse problema que nós vamos continuar resolvendo o nosso. Agora, nesse sentido mais associado à ideia do mercado, o Brasil, por mais que existam estas limitações, ou estas possíveis leituras de que o ritmo talvez não seja aquele que a gente gostaria que fosse, ou que poderia ser, quer dizer, o Cristo Redentor não está mais decolando, como mostrou aquela... Não, mas acho que também não está caindo. Mas não está dando piruetas. Não está dando piruetas, como a Economist colocou. Mas, a despeito desse ritmo, Dr. Matos Filho, tirando a ideia do aspecto econômico, olhando para a ideia do quanto o Estado brasileiro oferta direitos, direitos sociais, principalmente, previdência, saúde, enfim, que são direitos caros para o Estado brasileiro, cabe algum tipo de reforma nesse ambiente? Ou o Estado deveria se preocupar em compensar estes gastos ou estes investimentos, como alguns preferem colocar, de outras maneiras? Bom, você colocou nos dois pontos fundamentais que são debatidos hoje no mundo inteiro. Não é por outro motivo que, no tempo do presidente Clinton, ele tentou mudar o plano de saúde, que acabou virando o Obamacare, não conseguiu. O Obama veio a conseguir no segundo mandato. O Trump está querendo, o Partido Republicano está querendo acabar com o Obamacare, que é, na Europa, existe uma discussão muito grande sobre quanto precisa trazer de recursos daqueles que estão trabalhando para pagar a aposentadoria daqueles que já se retiraram da atividade. O problema muito sério, que eu acho que tem que entrar nessa equação, é que a longevidade do ser humano está aumentando. Então, se ele continua se aposentando com uma idade igual ou semelhante àquela em que a idade média de vida era há 60 anos e hoje subiu para 75, 76, é difícil você manter esse sistema. Segundo ponto, a taxa de natalidade caiu. Ou seja, aqueles que estão saindo do mercado com aposentadoria tendem a ficar maior do que aquelas que estão entrando no sistema previdenciário para produzir renda pelas suas contribuições para pagar aqueles que saíram. Terceiro, as mulheres vivem mais que os homens. E no sistema de aposentadoria, nós vemos essa discussão que deu agora, as mulheres continuam se aposentando mais cedo, embora vivam mais. Ou seja, a demanda de recursos da Previdência cresceu muito pela longevidade, pelo fator masculino-feminino e pela diminuição da taxa de natalidade. Então, esse é um problema seríssimo. O outro ponto. Saúde. A saúde é deficiente? É. Mas se nós fizermos um retrospecto aqui no Brasil, 40 anos atrás, a saúde era melhor? Não. O grosso de saúde era feito pela Santa Casa de Misericórdia. E o próprio nome diz bem, não estamos falando em direito. O tratamento era equivalente ao de hoje? Não, não é. Porque melhorou o nível de remédio, melhorou o número de médicos disponíveis, melhorou o aparelhamento para descobrir coisas. A infraestrutura melhorou. É boa? Não, não é. É boa em relação a quê? Ao que era antes, é. A boa em relação ao ideal também não é. Agora, ficou caro, muito caro. Então, acho que aí é uma decisão que deveria se conversar dentro do próprio país, não só ouvindo grupos de pressão, porque, obviamente, quem é prejudicado vai querer reagir contra esse tipo de mudança. As mulheres reagiram contra a mudança do aumento da sua idade. Quem estava para se aposentar brigou, enfim. É o normal que cada ser humano está tratando da sua própria vida. Mas vai chegar um momento, e aí voltando para o seu ponto, em que nós vamos ter que sentar e conversar seriamente, porque não vai ter dinheiro. Ou seja, ou a gente conversa agora sobre o que vai acontecer, ou emergencialmente a gente remenda aquilo que já aconteceu. Já aconteceu. Não temos escapatória. Não tem, porque qual é a contrapartida para conseguir dinheiro? É tributação. Então, de um lado, ou sai o dinheiro da tributação, ou sai o dinheiro do endividamento do governo, que já está em quase 80% do seu PIB. Então, chega um momento que não adianta fazer cara feia. Tem que sentar e conversar. É como numa família. Chegou uma hora que ficou um negócio, chegou o paroxismo dentro da família. Todo mundo precisa sentar e falar, bom, agora vamos conversar. A questão da Previdência carrega um elemento adicional, atrelado à ideia de uma heterogeneidade muito significativa dentro do Estado brasileiro. Pessoas em diferentes locais da federação têm expectativas de vida ou mesmo possibilidades de vida ou um número maior ou menor de filhos, enfim. Faz sentido criar algum fator que corrija essas heterogeneidades ou definitivamente nós precisamos nos tratar como nação e buscar um avanço na qualidade de vida nesses lugares que talvez não estejam tão desenvolvidos assim? Eu acho que duas coisas. Primeiro, precisa ser um consenso de nação. Não é fácil, mas quanto mais perto do precipício nós chegarmos, ou mesmo caindo ladeira abaixo, nós vamos ter que conversar. Agora, o que é conversar? Tem determinados setores, por exemplo, o setor agrícola, não a agricultura, mas as pessoas que trabalham no setor agrícola não recolhem, porém recebem. Então, precisa sentar e conversar com as pessoas urbanas falando se vocês querem continuar pagando para o pessoal do setor agrícola, trabalhador do setor agrícola e o pessoal vai dizer provavelmente não. Então, vai ter que sentar e conversar. Não há essa possibilidade. Mesmo, para o primeiro ponto que você levantou, que é interessante, mesmo em lugares de grandes famílias, tipo Nordeste, a família também está diminuindo. Malgrado a pressão da igreja contra controle familiar, eu acho que as próprias famílias estão chegando à conclusão de que é preciso ter algum controle familiar, porque não dá. E aí a gente vê, eu lembro quando eu era criança, a taxa de natalidade brasileira era de 3.2, 3.4. Hoje está quase dois, um para um. Ou seja, um indivíduo tem um filho ou um filho, vírgula alguma coisinha. Ou seja, a própria população é difícil. Você precisa pagar colégio, você precisa morar perto do colégio, você precisa arrumar trabalho, você precisa tratar das crianças. Ou seja, hoje em dia os meios de comunicação já contam muito mais coisa de como a criança deve ser tratada em problema de saúde, em problema de alimentação, em problema de esporte. Então, a própria população está chegando à conclusão de que a família menor é melhor bem tratada do que uma família grande que ninguém ligava para ninguém. Todos esses direitos custam algo, mas a sociedade, talvez de maneira míope ou talvez pouco conhecedora das dimensões desses gastos, ainda aponta o dedo para o setor público e reclama de privilégios de determinados grupos, sejam das elites políticas, seja, por exemplo, da magistratura. Enfim, para algumas pessoas o impacto dos privilégios desses indivíduos teria um custo muito maior do que cortar algo na saúde ou cortar algo na Previdência. A despeito da situação e do peso efetivo disso que poderia ser chamado de privilégio ou que aos olhos do senso comum é, teria que haver também uma espécie de um pacto republicano para enxugar um pouco esses privilégios ou não é exatamente por aqui que a gente precisa encaminhar essa missão? Eu acho que não resolve o problema da saúde, não resolve o problema da melhoria da escola pública, mas eu acho que precisa ser consertado esses desvios de rentismo de algumas categorias de servidores públicos, o judiciário é uma delas, pelo exemplo. Porque uma coisa muito ruim é aquela sensação de que o indivíduo possa ter de que eu estou sendo pungado, eu estou sendo passado para trás porque a lei diz que não pode receber mais que tanto o equivalente ao ministro do Supremo. Mas daí vem remuneração para o juiz de casa para ele morar, que ninguém tem, remuneração para colégio de crianças alguns. Às vezes até adultos, né? Adultos. Filhos mais velhos. Ou seja, esse tipo de coisa, o exemplo é muito ruim. Isso não vai resolver pegando, tirando tudo isso, não vai resolver o problema orçamentário do país. Mas o exemplo é muito ruim, porque você tem a sensação nítida de que alguém está levando vantagem. E essa sensação de levar vantagem, ela destrói a eventual solidariedade do tecido social. Perfeito. A gente desgasta a ideia de que nós temos que legitimar o Estado e passamos a vê-lo quase como um inimigo em nossas vidas. Um inimigo. Ou seja, ele beneficia alguns e prejudica uma grande maioria. Você pega a aposentadoria de funcionário público, é outra coisa. Ou seja, todos nós temos que contribuir para a nossa aposentadoria. Ou você contribui obrigatoriamente para o governo, para a sua aposentadoria e você faz seu plano se você quiser ou achar conveniente. O funcionário público tem aumento quando o aposentado recebe o aumento quando o da ativa é aumentado. Quer dizer, não é bom. A conta não fecha. A conta moral. A conta moral está escancarada. Violentaram a porta da moralidade. Agora, doutor Matos Filho, o que sustenta isso tudo em grande medida são os impostos pagos pela sociedade. Na década de 90, o senhor coordenou uma iniciativa de um estudo de uma reforma tributária e nós falamos em reforma tributária já faz bastante tempo no Brasil. Pelo menos após, certamente após a promulgação da Constituição de 88, quando já começamos a perceber o tamanho ou a dimensão que o Estado brasileiro tinha tomado, já começamos a pensar na questão tributária. Qual é a questão aqui? A questão está associada a uma forma equivocada de cobrar ou a um volume exagerado de impostos e de recursos recolhidos pelo Estado? Acho que as duas coisas. Um volume exagerado, porque em um país em desenvolvimento como é o Brasil, você chegar a ter uma carga tributária de 30 e muitos por cento do PIB é altíssimo. Nós estamos quase chegando ao auge da tributação daqueles países nórdicos da Europa em que chegava a 40 e muitos. A Noruega, na Suécia, chegou uma vez a 52%. 52% ficava para o sujeito, para o Estado e 42% ficava para quem trabalhava. que deu aquela mudança, quer dizer, artistas foram embora, o Bergman saiu, foi embora em Paris, enfim. Então, essa eu acho que a carga tributária é muito alta. Entretanto, a carga tributária é mal alocada aqui, porque a grande incidência, o grande peso na carga tributária é imposto sobre o consumo e muito baixa sobre a propriedade e baixa sobre a renda. E qual é o defeito disso? É que o imposto sobre o consumo, ele é regressivo. Quer dizer, eu pago mesmo em CMS sobre uma caixinha de fósforo que um sujeito ou abílio pagará aqui e eu vou pagar a mesma coisa que o sujeito que trabalha na roça, que ganha um salário mínimo, vai pagar. Ou seja, a carga tributária incide independentemente da capacidade contributiva. Isso é muito mal, porque isso distorce e torna o imposto regressivo. Ou seja, ele é um fator de acumulação de renda em quem tem renda e um fator de desacumulação em quem não tem, porque não vai poder poupar. Então são esses dois viés muito ruins do sistema. Ou seja, uma alternativa seria uma cobrança mais expressiva sobre o rendimento dos indivíduos Propriedade e rendimento. E sobre a propriedade. O que faria com que a gente tivesse uma distribuição mais razoável do ponto de vista, até mesmo numa lógica social. Você pega, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, ele é ridículo. Isso, evidentemente, tem que passar por uma conversa séria. Porque você fala em aumentar o Imposto Territorial Rural, ou de cobrar, o baixinho mesmo, você cobrar, a chamada bancada ruralista entra em pé de guerra. Vão começar a se pintar, armar arco e flecha e tocar tambor. E isso você nota. Uma reforma tributária, as pessoas, elas estão muito felizes que se faça, ela é necessária, precisa, é isso mesmo. Mas tributa ele, eu não. Ou seja, isso do lado dos contribuintes. Do lado dos entes tributantes, quando você fala em reforma tributária, todos eles imaginam em aumentar a sua tributação. E, obviamente, é aquilo que o contribuinte não quer. É o tipo da tarefa que precisaria chamar o Harry Kinzinger para negociar. Porque há uma briga entre os próprios contribuintes para ver em cima de quem cai a carga tributária. E há uma briga entre os entes tributantes para ver quem é que tira a maior fatia de uma eventual reforma. Agora, de novo, é uma coisa que precisa ser feita. Nessas observações do senhor acerca das questões que precisam ser feitas, o termo sentar para conversar envolve certamente uma organização, um organismo, uma instituição formal bastante significativa dessa ideia do diálogo, em tese pelo menos, que seria o poder legislativo. Quando nós olhamos para o Congresso Nacional de hoje, muitos dos críticos do legislativo se ressentem da falta de lideranças que tivemos ali representadas nos anos, principalmente, 80, ao longo daquele processo de construção da Constituição. Nos falta, efetivamente, um Congresso capaz de liderar ou de pelo menos receber com um mínimo de consciência estas conversas às quais o senhor se refere? Eu acho que precisaria ter um presidente eleito com uma boa votação e capaz de exercer lideranças. Porque o Congresso é dividido em grupos de interesse. Se nós analisarmos o Congresso brasileiro, por exemplo, nós vamos ver que existem grupos grandes, formados por deputados e senadores, que se unem independentemente do partido político ao qual eles estão vinculados. Então, o setor agropastoria é um deles. As igrejas é outro setor fortíssimo lá dentro. Os funcionários públicos estão muito representados. Eles não têm, propriamente, um número enorme de votos, mas eles estão diuturnamente no Congresso. Exercem uma pressão muito expressa. Uma pressão junto com a magistratura. Então, esses grupos são muito fortes. E se nós somarmos a parcela de cada um desses grupos, do setor agropastorio, do setor religioso, do setor dos funcionários públicos, do setor da magistratura, sobra muito pouco aquele que vai... Bom, eu, como eu não pertenço a setor nenhum, eu vou pensar racionalmente. Então, eu acho que isso é inexistente. Cada um representa ou recebe impulsos de um grupo de pressão. O Congresso é uma divisão de grupos de pressão que vão lá fazer a sua força para tratar de seus interesses. Por isso que precisaria um presidente muito bem eleito, com a força inicial do voto, e aí começar a trabalhar. Não é fácil. E como que ele conseguiria ser bem eleito, pactuando estas transformações que, por vezes, aos olhos da sociedade, são tão doloridas? Ele poderia propor inicialmente uma racionalização. Então, pegar os tributos federais sem mexer em carga tributária, é propor uma racionalização dos tributos, unindo aqueles que são parecidos. Depois, feito isso, propor alguma racionalização ao nível municipal, porque o município tem impostos que são... Por exemplo, dificilmente o município vai cobrar um imposto territorial rural, porque a pressão dos fazendeiros vai ser enorme, ou o imposto predial, porque os proprietários do município vão ficar bravos. Enfim, precisa fazer uma racionalização para tirar um pouco dessa pressão dos contribuintes. No nível estadual, a grande dificuldade é fazer os estados chegarem a um acordo sobre o seu ICMS. Se nós pegarmos desde 1992 até hoje, nós tivemos várias proposições e a coisa... A proposta ia andando, andando, andando. Quando chegávamos nos estados, aquilo morria. Por quê? Porque os estados não deram menor bola para a Constituição, para a lei, concederam incentivos sem poder conceder. Aquele estado prejudicado ia ao Supremo, dizer que aquilo era uma inconstitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, ele tinha concedido para outros setores o mesmo tipo de benefício. Ficou um negócio difícil de você desamarrar e o ICM, até hoje, é um negócio muito complicado para você mexer. Então, eu começaria a mexer setorialmente, porque se você mexe, experiência pessoal, se você mexe com um plano geral, você vai desagradar todo mundo. Tem o dom de desagradar todo mundo. E aí você não tem o direito nem de escolher em qual orelha que você vai levar a tapa. Porque aí é absolutamente amplo, geral e restrito o direito que o povo tem de estapear. Mas é importante. Mas eu acho que mais importante que essa é a reforma política. E a reforma política é um complicador, porque eu duvido que os nossos parlamentares ou qualquer parlamentar de outros países tenham a dignidade de produzir uma reforma boa para o país prejudicial a eles. O senhor, nesse caso, está colocando a reforma política política como uma alteração no sistema eleitoral, de representação predominantemente ou inclusive. Ou seja, é aquela ideia, mas que os políticos não gostam de você eleger uma assembleia constituinte para mexer no sistema eleitoral e o pessoal que aprova isso, essa reforma condicional, ele não pode continuar nem deputado, nem senador e nem pode se candidatar. Ou seja, ele está fazendo um negócio sem levar nenhuma vantagem para o lado dele. E não mexeria muito na área econômica, porque senão nós vamos de novo conspurcar essa reforma, porque aí vem os lobbies. Eu vou voltar com o senhor nessa questão fiscal no que diz respeito ao fato de que no Brasil nós temos ainda um problema muito significativo atrelado à ideia da sonegação. e, por vezes, fica a impressão, eu não tenho certeza do que estou dizendo, que parece que compensa, porque os tratados para as recuperações posteriores parecem, por vezes, beneficiar aqueles que sentam para negociar na mesa com o poder público. ainda é esta a nossa realidade, Dr. Matos Filho, quer dizer, ainda se sonega muito o imposto no Brasil e como que a gente conseguiria dar cabo desse problema tão expressivo se ele é expressivo? Se é expressivo ou não é expressivo, ninguém sabe. Porque se soubesse... Porque não paga, né? Era só o fisco ir atrás. Resolveria, né? Resolveria. Eu acho que essa é uma questão de tecnologia. Quanto mais informatizado sejam as operações geradoras de tributo, mais o fisco tem condição de acesso direto. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o setor de bebidas. O setor de bebidas era difícil de controlar. Como é que você vai controlar? Por isso, simplesmente, eles colocaram um medidor de água ligado eletronicamente com a receita. Então, aquele negócio... O hidrômetro de cerveja, de guaraná, de Coca-Cola está girando, a receita está recebendo os inputs. Por exemplo, outro lugar que se sonegou muito era nas transações imobiliárias. Hoje, o fisco federal é ligado aos fiscos estaduais. Então, se você vende um imóvel, você tem que fazer uma escritura. O cartório está ligado, comunica a receita, a receita vai comunicar ao Estado para ver a receita, o imposto de renda, e o Estado para ver se você pagou o imposto de transmissão. Ou seja, essa interligação está ocorrendo cada vez mais. O sigilo bancário, que era um negócio assim absoluto, hoje em dia, o sigilo é phasing out. O sigilo está cada vez se definhando mais, porque a sociedade, através do governo, precisa saber o que está acontecendo. Inclusive em nível global, não, doutor? Não, em nível global. Aqui não começou a diminuir, por mérito nosso, não. Começou a diminuir de fora para cá. Fundamentalmente dos Estados Unidos, que começaram a fiscalizar fortemente, e a dizer que bancos não podiam operar lá se não abrisse o sigilo para as autoridades americanas, a troca de informação entre os físicos. Ou seja, é um processo que vem vindo. Acabou os títulos ao portador. O sigilo é uma coisa que está diminuindo cada vez mais. Qual é a origem desse negócio? Tráfico de drogas, tráfico de armas. Pois bem, então isso vai melhorando a possibilidade de arrecadação. Obviamente, se a economia vai mal, a arrecadação não sobe. E outro ponto que também é preciso levar em consideração é que quanto mais alta a carga tributária, maior a propensão marginal à sonegação. De outro lado, a criminalização da sonegação, que era um negócio que não existia no Brasil, hoje já está começando a botar gente na cadeia. Então, a nossa população fica um alerta. Profissionais liberais não davam recibo. Se ia ao dentista, ele falava com recibo ou sem recibo. Essas são coisas que estão acabando. Tinha até um descontinho. Exatamente. Então, acho que está melhorando. O país, se a gente der uma olhada nos últimos 100 anos para cá, você vê que ele está se civilizando mais. Está melhorando. O aparelhamento estatal está melhorando. Tendentemente, o Estado sai gradativamente, não de maneira rápida, como seria desejável. O Estado sai da atividade empresarial e passa a tratar mais de atividades típicas de Estado. Isso vem vindo. Isso é uma evolução, digamos assim. Ou pelo menos uma grande transformação. O que a gente precisa tomar cuidado também, para não se encantar com esse raciocínio, é que os outros países estão mudando também. Então, precisa haver a velocidade de mudança dos outros países vis-à-vis a nossa velocidade de mudança. O senhor falou em alguns aspectos atípicos à luz da nossa história. Quer dizer, de algumas transformações pelas quais nós estamos passando. Eu queria encerrar essa nossa conversa com uma questão associada a um sentimento de um ativismo da justiça no combate à corrupção, que talvez algumas poucas décadas atrás fosse inimaginável à luz da nossa realidade. Qual o impacto desse combate à corrupção, desses grandes escândalos desvendados, associados Lava Jato, Zelotes, Greenfield, enfim, algumas dessas operações. Qual o impacto disso no país enquanto nação e qual o impacto na economia no curto e no longo prazo? De novo, acho que tem duas vertentes de análise. Uma delas é que o ativismo judicial é bem mais profundo que isso. A junção de Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário é sair da AIBOP, tem imprensa, da televisão, enfim. Todo mundo saia, não saia mais às ruas para protestar, mas enfim, isso mexe com a gente. Eu acho que tem um outro ativismo judicial que é mais profundo e mais silencioso. Ou seja, é o papel que o Judiciário, fundamentalmente o Supremo Tribunal Federal, está se dando para promover transformações sociais no campo ético, no entender deles, e que seria papel do Legislativo. Por exemplo, aquele julgamento do Supremo da criança sem cérebro. Se nós formos olhar o Código Penal, diz, aborto é crime, ponto. Nós temos determinados conceitos abertos dentro da Constituição Federal. Você tem só o conceito, mas sem delimitação desse conceito. O direito ao feto não ter uma vida de uma criança sem cérebro, que é um negócio muito complicado, isso é um direito humano. E a opção da mãe é um direito dela, porque é um direito humano dela. Então, nós vamos julgar isso pelo prisma dos direitos humanos. E sob o prisma dos direitos humanos, constitucional, este artigo do Código Penal é inconstitucional. E tira. Perfeito. Tira nesse caso. O artigo está lá dentro do Código Penal, mas... Mesmo que uma interpretação tardia, a posteriori. Posteriori. Quem tem que fazer isso? O legislador? Ou é o juiz? O juiz está criando a lei? O juiz está revogando uma lei por uma interpretação própria dele? Por quê? Porque se o Supremo fosse composto de pessoas religiosas, certamente isso não passaria. Isso não teria ocorrido nunca. Hoje em dia, nós temos problemas para pensar qual é o limite do poder de interpretação de leis vis-à-vis a Constituição, aplicando, pegando dentro da Constituição textos abertos, ou de textura fluida. Texto que é um princípio e não uma norma. Porque nós entramos, doutor Matos Filho, não só na questão do caráter legislativo do Poder Judiciário, mas, por vezes, também essa discussão poderia nos levar à própria judicialização de políticas públicas, que estaria associada ao caráter executor do Poder Judiciário. Cumpra-se e faça... Mas isso já ocorre. Execute há bastante tempo. Ocorre, porque, por exemplo, você vê uma pessoa precisa de um determinado remédio que é caro e não tem no Brasil. Vai ao INSS e ele fala, não tem dinheiro. Aí, então, recorre o juiz de primeira instância e o juiz manda ao INSS dar o remédio. Daí, o chefe médico do INSS fala, não tem dinheiro. Arruma-se, não vou mandar te prender. Ou seja, de novo é o Judiciário entrando como Poder Executivo agora. Não como Poder Legislativo. Quando o Dória virou prefeito, ele mudou a velocidade da marginal. Passou de 70 para 90 km por hora. Aí, uma associação de bicicleteiros, esse pessoal que sai andando, eles foram a juízo dizendo que isso colocava em risco a vida deles e que um dos direitos é o direito à vida. O juiz, então, por decisão, voltou para 70 km por hora. Havia uma lei municipal votada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito, dando poder para o prefeito estabelecer a velocidade nas ruas. Aí, por uma decisão, o juiz fala, não, isso vai contra o direito à vida. Então, onde é 70, tem que ser 70, sob pena de desobediência de ordem judicial que dá cadeia. Aí, subiu para o Tribunal de Justiça. O desobediado falou, peraí, já é demais. Então, isso é competência do prefeito. Mas isso é o Poder Judiciário entrando em seara do Executivo ou do Legislativo através de conceitos abertos que existem nas leis e na Constituição. Os desafios da transformação de um país, as discussões acerca do combate à corrupção, as questões tributárias, o fato de o Brasil caber ou não caber dentro dele no que diz respeito às questões econômicas e as suas arrecadações, as suas receitas. O Brasil conversou com o doutor Ari Matos Filho. Doutor, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado. Obrigado.